Fala galera, druids pelo agro, beleza? Não sei como está na cidade de vocês, mas este ano, na minha região, resolveu chover tudo aquilo que ficou represado nos últimos 3 anos de seca. Mal entramos na primavera e os pastos já estão verdes e brotando com os altos índices pluviométricos. Motivo para se comemorar? Sem dúvida. Mas tudo tem um lado negativo, né? Principalmente para quem lava as roupas sujas de barro depois do expediente. E neste vídeo eu irei mostrar o trato do meu gado em um tempo chuvoso, como nossa atividade não para, independentemente do dia da semana e do clima. E também quero mostrar um pouco da rotina para garantir a saúde animal, pois nesta época do ano é muito comum dar bicho no gado. E cabe a nós ficarmos atentos para curarmos eventuais lesões de bicheiras. Então já deixe seu like, se inscreva neste canal, me siga no Instagram para acompanhar o meu dia a dia em primeira mão. E bora para o vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Então, hoje eu vou mostrar um pouco da rotina e do trato. A gente vai levar a ração para o gado do semi-confinamento, tem umas novilhas, engorda e tem uns bois. Daí atrasou um pouco hoje o trato, normalmente a gente dá cedinho. Lá por umas 6h30, 7h da manhã está levando esse trato. Só que como hoje choveu, amanheceu chovendo, agora ainda está chuviscando, então a gente deu uma atrasada. Agora deu uma acalmada na chuva, estamos indo levar agora. A gente vai em dois porque é mais fácil abrir porteira, descarregar, né? Então, já coloquei até minha bota de borracha. Na verdade eu peguei, estava lá na casa minha, eu não estou achando, peguei a do meu pai. São dois números a menos, então o pé aqui está pegando pra caramba. Mas é melhor do que sujar tudo, né? Então curte, comenta, compartilha e bora para esse vídeo. Agora deu uma encheada. Essa é a ração batida, já bateu tudo aqui nela. Tem o núcleo também, que é da fachole. Então, e aqui é a ração pra bater, então vai misturando os ingredientes aqui e ali já está pronta. A gente bate aqui umas duas vezes na semana. Esse é o núcleo aqui da fachole, ainda tem bastante. Vou levar 12 sacos, né? Cada saco tem 25 quilos, né? Deixa eu ajudar aí. Aí, sacos carregados. E você, bicho? Você quer saber de namorar? Bicho ganha até peso. Rapaz. É? E a namorada? Está firme ou não? Opa. Ô, louco. Não pode vacilar não, né? Não pode vacilar não. Aí foi pegar o saco, carregar o trator, a chuva começou a apertar. Está lamaçó, não para de chover, mas a gente não pode reclamar, né, Luiz Fernando? Ano passado não estava chovendo nada, né? O pessoal que está plantando soja é que está complicado, né? Não sobra tempo nessas lacunas de chuva. Pode ser domingo, pode ser o dia que estiar o tempo e tem que começar a plantar. Vou esperar um pouco aí, a gente leva. Ê, folga, hein? Isso aqui não é... Não tem uma folga, tem as férias de verão inteiro aqui, ó. Cana está vindo. Vamos lá, hein? E aí, bicho? Já está até mofando, até está chuva. Está até com mofo. De pendurado. E o pessoal está trabalhando aqui, ó. Um cortando o grão para tratando o gado para as ruas de laranja. E o outro roçando aí, ó. Tudo roçadinho. Nessa época não estava com mofo de acupado na laranja, não. Ainda mais nesse tamanho aqui, ó. Rapaz, o freio desse trator está meio ruim, hein? Quase descemos essa ladeira baixa, hein? Quase que a gente... Fazia tempo que eu não vi as caixas, assim, cheias de água, hein? Ano passado, ano retrasado, foi tudo seco, seco, seco. Agora estamos em outubro. Ainda não está nem na metade do outubro, está assim, ó. Lama-seira. Estamos chegando. Aqui é a mata. Aqui é a mata da fazenda. Aí, chegamos. Como que está em horário diferente, os bois desceram lá. Mas que está vindo. Oh! Oh! Vem, 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 vem. Estão vindo, né? Uhum. Ei, 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 ei! Deixa eu te ajudar. Você já vou ver quantos milímetros choveu? Eu nem vi ainda. Então a gente tirou lama, fezes e principalmente a água dos coxos. Pois essa ração contém ureia. E em contato com a alta umidade, pode intoxicar o gado. E colocamos os 300 quilos de ração diários que fornecemos para esses bois. Como se trata de semi-confinamento, o restante da dieta eles obtêm da própria pastagem. É, a boiada ainda não veio. Fez só três aí, os mais gulosos. Aí, terminamos já de colocar tudo no coxo. Como a gente vem em horário diferente por conta da chuva, os bois desceram já. É, já está com medo. Tudo colocado. Está um barro aqui só. Esse, o cara não vem com bota de borracha aqui e está lascado, né? Vai, pode ser. Agora esses outros dois sacos a gente vai levar lá para as novilhas. Estão engordando também. Meu calço 45, eu estou com essa bota 42, que é do meu pai. Meus dedos estão assim, olha. O meu é 43, estou com uma 41. Nossa, também meus dedos estão... Não vejo a hora de arrancar essa bota aqui. Agora chegamos aqui nas novilhas de engorda e vamos pôr o trato aí para ela. Tem que ver se não tem água aí, deixa eu olhar no coxo. Tem que dar uma olhada na água lá. E agora começou a chuviscar de novo aqui. Já estou na sede, vou almoçar agora. E a tarde acelerar o Jeep, como diria o nosso amigo Jade. Agora viemos a cavalo aqui, deu uma segurada na chuva. Vamos dar uma rodada geral. De novo aqui na novilhada, no pasto top. Quero, quero, está tudo doido. E ali está o pasto dos touros. Em breve a gente já vai tirar a tourada para soltar com as vacas e começar a emprenhar. Só deixa eu dar uma sossegada nessa chuva. Aí eu também vou prender as vacas que tem umas desmamas para fazer. E aí a gente já solta esse estouro. Mas o pasto aqui está top, né Marcelo? Acabamos de ver a ração dos bois que a gente tratou de manhã. Como mudou o horário, eles nem vieram comer, né? Vamos tocar eles para cima para ver se eles veem a ração e começam a comer. Porque senão amanhã vai ser complicado tratar dele aqui, né? A boiada não quis saber de ração, não. Mudou a rotina deles. Aí chegamos aos postão lá. E a boiada está indo, hein? Ou não. Eles acham que vai trocar de pasto. Mas eu acho que eles vão comer lá assim. Não, já foi, já está comendo. Vamos lá a boiada. Vamos comer um pouco mais aí. É bonito de ver assim, né? Tudo enfileirado comendo, né? A gente já vendeu a cabeceira. Vamos ver se é o fogo que sobrou. Olha aí, pessoal. Vocês já viram isso daí? Cachorra de cidade vem trabalhar na fazenda. Faz amizade com as novidas. Chega a lamber as novidas. Olha a lamber. Aí, se enturmou, né, bicho? Olha, não chega a lamber as novidas. Aí não, hein? Aí está pegando mal aqui para a fama. Chegamos agora na desmama e tinha um bichado aí que curou, mas choveu em cima. Vai enlaçar agora para curar de novo, né? Você está vendo ele aí? Não. Olha ali. É aquele ali. Olha aí, tá aí. Olha aí, tá aí. Olha aí, tá aí. Olha aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Normalmente, a gente gosta de laçar o gado na tranquilidade, sem dar esses atropelos com o cavalo, mas como tínhamos vindo recentemente curar alguns animais, os bezerros estavam ariscos e tivemos que fazer dessa forma mesmo. Aí, conseguiu pegar o bezerro, hein? O bezerro pegou ele feio, né? Você quer jogar um remédio? Pode ser. Você jogou um pouco. Você jogou um pouco. O bezerro pegou um pouco. Você vai matar um pouco, depois ele joga um pouco pra soltar ele. Bosta. Não, ele parou aí, ó. Achei que ele fosse embora. Deixar aqui, cavalo. Tá bom? Então é isso aí, galera. Essa foi um pouco da rotina com o meu gado. Depois a gente foi na vacada de cria, mas infelizmente acabou a bateria do meu celular e não deu pra eu filmar. Eu sei que muitos estão curiosos pra saber o que aconteceu com aquela doença que deu nas minhas vacas de cria. Futuramente eu vou fazer um vídeo tentando explicar melhor tudo isso pra vocês, tá? Então já deixa o seu like, comenta aí se você também mexe com pecuária, me siga no Instagram pra acompanhar meu dia a dia em primeira mão e unidos pelo agro. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.